E o ABC voltou pra casa, vai voltar agora, né, com mais um ponto na conta aí nessa Copa do Nordeste. O Alvinegro ficou no empate em 2x2 com o Ferroviário lá no Ceará. Cinco minutos de jogo, jogada na velocidade do Ferroviário, Ciel recebeu na área e mandou pro gol 1x0. O empate veio no segundo tempo, com Daniel Vansan na cobrança de pênalti. Ciel mandou e a Alemão completou contra, segundo gol do Ferroviário. Rafael Silva, bem localizado, foi pra cima e empatou de novo. 2x2 foi o placar final.